Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação para mim ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. Se você é novo por aqui, cara, já se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e me ajuda demais. Da mesma forma, também deixe o like já no vídeo para você não esquecer depois. Trago hoje aqui mais um lançamento, muita gente me pediu esse smartphone, tem em mãos aqui o ZTE Nubia Z20. Esse carinha aqui é a versão global, 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Vou deixar o link para vocês poderem comprar esse mesmo smartphone aqui pelo AliExpress. Não vou poder oferecer rifa para vocês, porque esse smartphone é emprestado, então tenho que gravar, fazer minhas análises iniciais aqui, e poder devolver depois para o dono do smartphone. Então, não vamos ter rifa dessa vez. Mas, como eu falei, o preço dele está bem bacana, levando em consideração as configurações dele. Galera, como eu falei, 8 com 128, processador Snapdragon 855 Plus é o mais recente, é o mais top, uma GPU da Adreno 640, três câmeras traseiras com sensor principal Sony IMX586 de 48 megapixels. Então, a mesma câmera que você utiliza para fazer uma selfie, você vira ele ao contrário, ele tem duas telas, duas telas AMOLED. O smartphone é um show. E aí, a mesma câmera que você utiliza para fazer a selfie, 48 megapixels com fundo desfocado, efeito macro e tudo mais, você vira ele ao contrário e você faz as fotos normalmente da cena exterior que você tiver. Bateria de 4.000 mAh, enfim, pelo preço, eu acredito que esteja valendo sim muito a pena você poder comprar essa versão global, que vai ter todas as bandas e todas as frequências, multi-idiomas também, então você não vai ter problemas de conectividade e nem de idiomas, tá certo? Bora lá então conferir o unboxing do Nubia Z20. Partiu! Vamos então dar uma conferida aqui na caixinha, aqui ele já traz um selo de premiação aqui na Alemanha, melhor design 2020 e tal, aqui a gente tem o nome, né? Z20. Aqui atrás a gente tem algumas informações, dual screen, processador Snapdragon 855 Plus, três câmeras traseiras, sendo que o sensor principal é o Sony 48 megapixels, modo Super Night Shot, zoom óptico de 3x e zoom digital de 30x, tá? Dois leitores de impressão digital nas duas laterais também, bateria de 4.000 mAh e Always On Display como função também. Como eu falei, versão global, black, 8 de RAM com 128 de armazenamento, beleza? Vamos lá abrir aqui então agora, movendo aqui a tampa, aqui devemos ter tradicionalmente, tá aí a case, ele já traz uma película pra gente botar na traseira, show! E aqui o manual de instruções multilinguagens, inclusive o português, tá vendo? O guia de início rápido. Aqui a gente tem a chavinha, ejetora, e essa case aqui é uma case de silicone também, ok? Aquela molengona. Vamos ver se ela protege bem o aparelho, a gente já vai testar já. Aqui nós temos o smartphone, vou deixar ele aqui de lado. Aqui a gente tem uma outra caixinha, aqui a gente não tem mais nada. Nessa caixinha nós vamos encontrar, esse carregador é um carregador turbo, é um fast charge de 27 watts, já no padrão brasileiro de tomada, tá? Você não vai ter dificuldade também. Aqui ele traz um adaptador, USB tipo C, entrada P2, porque ele não tem entrada pra fone de ouvido. E aqui um cabo pra carregamento e transferência de dados, USB tipo C também no padrão que a gente já conhece. E o que vem na caixinha é só isso, vamos guardar aqui agora, organizar a mesa pra poder mostrar pra vocês o aparelho. Vamos retirar ele do plástico aqui agora, pra gente poder ver o monstrinho. Vou ligar ele aqui, ver se tá com bateria. Já iniciou. Galera, ele tem uma pegada boa, tá? Ele não é um aparelho grande, ele tem um padrão de tamanho. Olha aqui meu OnePlus 7T Pro, tá vendo? Mesmo tamanho, praticamente ele chega até a ser um pouquinho menor, pouca coisa. Aqui, como eu falei pra vocês, a versão global, tá? Todos os idiomas, português, Brasil. Tá aí pra vocês, ó. E essa tela, ó, hein? Coisa linda, show de bola. Essa tela aqui, gente, é uma tela AMOLED linda, tá? Com uma tela formato Edge, né? Ele tem já uma película aplicada aqui na frontal, vocês já conseguem ver aí, né? É uma tela de 6.42 polegadas, com resolução Full HD+, densidade de 401 ppi e 90 Hz, tá? Uma tela 90 Hz. Aqui ele já começa a mostrar pra gente, ó, que ele tem dos dois lados a impressão digital, ok? Vamos ver qual é o lado que a gente vai. Então, se eu sou destro, eu vou escolher esse lado aqui. Então, lado direito, right. Vamos colocar aqui, definir uma senha, e vamos cadastrar aqui a digital, ó. E tá aqui já o aparelho agora iniciado, como eu tava falando da tela, né? A tela tem uma proteção Gorilla Glass 6. E olha aqui o símbolozinho que ele já mostra pra gente, ó, aqui, pra você virar a tela, ó. Clicar aqui, ele já... A gente vai ver a traseira agora, ó. Deixa eu aumentar o brilho aqui, agora no máximo, olha lá, que tela bonita também, hein? Essa tela traseira é uma tela com 5.1 polegadas, é uma tela menor, né? E também é uma tela AMOLED com resolução HD, 1520x720. Ele é um pouquinho menor, mas você consegue ver tudo também. Então, aqui as câmeras traseiras e o flash também, são dois flashes aqui. A câmera principal, 48 megapixels, IMX586 é Sony, com abertura f1.7. Segunda câmera de 16 megapixels, que faz as fotos grande e angular, de abertura até 122 graus. E a terceira câmera, 8 megapixels, pra fazer as telephotos. Vamos virar aqui agora e a gente já vai... Aqui vamos abrir, vamos ver aqui, olha lá, uma ROM bem simples, não tem nada instalado além do necessário, dos aplicativos Google que você precisa, Play Store, Google Maps, Contatos, Google Drive, aquela coisa toda. Chrome, YouTube, tudo aqui. Aqui em configurações, vamos ver as especificações do smartphone. Aqui ele roda com Android 9, tá? Ele já tá na versão mais atual, não tem atualização pra ele. Aqui no menu a gente vê que tá muita coisa traduzida realmente pro português, mas a gente ainda tem algumas coisas aqui em inglês, tá vendo? Então a ROM não é 100% traduzida, tá? Mas dá pra você usar de boa, ela é bem intuitiva. Vamos dar uma olhada aqui no smartphone mais de perto. Aqui nessa lateral a gente só tem a gavetinha, ele aceita dois nano SIM cards e não tem expansão de memória, tá? Aqui embaixo esse botão que serve como botão Power, botão Home, e o leitor de impressões digitais também do lado esquerdo. Aqui em cima somente microfone e redutor de ruídos, as duas anteninhas. Aqui do outro lado volume mais e menos e o outro botão de desbloqueio de digital também, que serve como botão Power. Aqui embaixo a saída de som, entrada pra carregamento e transferência de dados, USB tipo C e o microfone. Ele não tem entrada P2, tá gente? Outra coisa também que ele não tem é NFC e também não tem rádio FM. Vamos aproveitar aqui agora e fazer o teste de som pra vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem que botar o giro de tela, girar automaticamente. Ok. Tá vendo? Essa tela dele de trás aqui, ela se limita até a margem das câmeras, tá? E o som só sai aqui embaixo, ok? É um som mono. É um som bom, uma qualidade legal. Achei ele bacana aqui também. Vamos virar aqui agora. E aí eu sem querer esbarrer ali, ele saiu da tela. Mas aqui você tem um aproveitamento de 100% quase da tela, né? É toda tela, ele não tem notch, ele não tem nada. Aqui você tem só uns sensores, o alto-falantezinho pequenininho aqui em cima, tá? Pra ver se vocês conseguem enxergar aqui. Olha lá, o alto-falantezinho ali onde tá batendo a luz. Realmente é muito bonito o smartphone, cara. Máquina, máquina. Aqui o lance das câmeras, vamos lá. Pra vocês poderem entender essas duas telas aqui. De cara ele já mostra, já abre pra gente aqui, ó. A grande-angular de 0.6, 1x, 3x, 5 e 10, tá? Zoom digital de até 10. Aqui no modo vídeo, vamos lá. Configurações, qualidade, resolução, filma também em 8K beta. Isso aqui eu acredito que seja também, assim como o Red Magic 3S, um 8K a 15 FPS, que seja bem ruim, uma fase experimental ainda. 4K a 60 FPS, top. Modo noite, modo retrato. Esse modo retrato aqui, quando a gente vira pra cá, deixa eu tentar ligar as duas telas aqui, ó. The second display is on. Então, ele tá com as duas telas ligadas agora. O que que significa aqui pra gente? Quem for tirar a foto, vai tá vendo aqui o que tá sendo fotografado. E no caso, quem tá sendo fotografado, consegue se enxergar aqui também. Então, a pessoa pode se posicionar melhor e a pessoa que tá daqui do outro lado, né? Aqui na frente, vendo, pode, né? melhorar e tal. E a pessoa que tá aqui se vendo também. Pode falar, não, chega mais pra direita, mais pra esquerda, chega mais perto, afasta. Isso é muito show, cara. Isso daqui, realmente, é um diferencial incrível, fantástico. E as pessoas falam, ah, mas isso deve gastar mais bateria e tal. Quando você tá com as duas telas ligadas, sim. Mas, de fato, quando você tá só com uma tela ligada, como a que eu desliguei agora, pronto, só tá consumindo na frente. É um consumo normal, tá? Aqui vamos lá na foto, nas configurações também. Aqui resolução, 48 megapixels, muito bom também. Marca d'água já tá acionada. Vamos fazer algumas fotos aqui e a gente já volta de novo. Aqui a função Always On Display. Não sei se vocês conseguem ver, fica bem fraquinho, mas dá pra ver, né? Ele marca o horário, fica esse plano de fundo aqui. Esse peixinho nadando. Vamos desbloquear ele aqui agora pra gente ver o desbloqueio de digital. E aqui o AnTuTu, que eu acabei de fazer também, já abriu na tela. 451 mil pontos, é uma excelente pontuação. Ele não tem desbloqueio facial, somente o digital. Eu achei que poderia ser mais rápido, por ser 855 Plus, mas bem rápido e bem preciso também. Desbloqueio facial eu não encontrei de jeito nenhum aqui. Vamos testar aqui agora a case. Vamos ver como é que fica a case aplicada no aparelho. Pronto, tá aqui já colocada. casezinha fica show também. Silicone, transparente, as câmeras ficam ali protegidas, tá? Não tem problema nenhum aqui. Pode passar tranquilo. Aqui quando a gente vira a tela também de boa, mesmo com a case, fica tranquilo também de você poder enxergar. E vamos agora aqui, voltar pra frente e vamos ver o resultado das fotos que eu realizei. primeiramente as fotos que eu fiz com a câmera traseira direto pra paisagem, tá? Aqui 48 megapixels, ok? Uma abertura muito boa, uma qualidade, uma resolução fantástica. Ele não perde qualidade aqui. Muito show, muito show. Aqui a segunda foto com a grande angular aberta, 0.6x, abertura 122 graus, a amplitude dela bem maior. aqui o modo normal de 12 megapixels, a câmera de 12, tá? Aqui agora com o zoom de 3x, de 3 vezes, tá aqui. Aqui com o zoom de 5, ok, muito bom também. Aqui agora com o zoom de 10x, perfeito também, uma qualidade boa. E aqui o zoom de 30x, o zoom digital de 30, uma câmera muito boa, uma câmera de respeito. E aqui a marca d'água, né? Que a gente tem aqui embaixo, olha lá, Shot on Nubia Z20, triple camera. Aqui as fotos que eu fiz agora, selfie, tá? Uma foto normal, ok? Com uma qualidade também muito show, quer dizer, é 48 megapixels para uma selfie. Aqui com a grande angular, uma selfie, olha só, que coisa incrível, 0.6x, uma selfie. Qualidade show demais, cara. E vamos ver aqui agora, modo retrato também, uma selfie com a câmera traseira que a gente utiliza para fazer a foto retrato. Recorte perfeito, sem nenhuma falha, nada, 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 muito show de bola essa foto. E essa câmera também, isso para mim é muito top, cara. Vamos ver aqui os vídeos que eu fiz, foram dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, deixa eu aumentar o volume, a 4K 60fps. 4K 60fps, muito bom. E agora aqui, a 8K, como eu falei aqui, é 15fps, tá? Até o áudio fica bem ruim também. Mas é o que eu falo, é 8K, né? 8K é 8K. Foi isso então, galera, espero que vocês tenham gostado, está aqui apresentado, Nubia Z20, smartphone top exaço de linha, duas telas AMOLED, câmera de 48MP, tripla, uma tela, um espetáculo, cara, isso aqui é muito show, é muito show. Olha só, deixa eu definir o plano de fundo para vocês poderem ver aqui. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês comprarem na loja oficial da Nubia, no AliExpress, essa mesma versão global, exatamente igual que está aqui, todas as bandas e todas as frequências, beleza? Espero que tenham gostado. Vamos divulgar, aqui, tela dos dois lados, olha, isso aqui é muito show, cara, isso é muito show. Vamos divulgar o vídeo para que todo mundo possa ter acesso também, compartilhem bastante e estamos juntos, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!